É verdade Luiz, bom dia Luiz, bom dia você ligado no Balanço Esportivo, é o momento de virar a chave, como você frisou agora há pouco Luiz, virar a chave é assim, sai do Campeonato Piauiense para a Copa do Brasil. Hoje o time do Parnaí entra em campo aqui em Teresina contra a equipe do Coritiba e lá em Altos a equipe do Altos recebe o Atlético-Niense. E por falar em Altos, a confiança é total por parte da diretoria, da comissão técnica e principalmente dos jogadores para encarar a equipe do Atlético-Niense e conquistar sua classificação diante da sua torcida. Eu fui lá no treino do Altos, conversei com a garotada, que está consciente que vai fazer bom resultado diante da sua torcida e claro, esperando que o torcedor piauiense possa abraçar não só a equipe do Altos, mas principalmente a equipe do Parnaíba. O Altos tem pela frente a equipe do Atlético-Niense. Por ser um jogo único é uma decisão, então esse jogo contra o Atlético-Niense é a primeira decisão do Altos em 2018, que precisa ser encarada dessa forma e está sendo preparado tudo para que aconteça como uma decisão. Tendo uma decisão dentro de casa com o apoio da torcida, presidente? Importantíssimo, né? Importantíssimo, jogar no nosso campo, na nossa casa, com o nosso torcedor, com aquele ambiente, com aquela atmosfera positiva, né? Então, isso ajuda muito no aspecto de que o time se sinta forte, se sinta bem para enfrentar qualquer que seja o adversário dentro de casa. E essa empolgação tem que vir das arquibancadas hoje diante do Atlético? Tem que vir, né? Então é o seguinte, nós fizemos uma grande promoção de ingressos, colocamos um ingresso a preço único a 10 reais, um valor, na verdade, chega a ser até um valor simbólico, né? Para os dias de hoje, então assim, já foi vendido praticamente mais da metade dos ingressos, né? Acredito que na hora do jogo a gente consiga vender a carga total, apesar de não ser muito, mas assim, mas por ser um estádio pequeno, arquibancada próximo do Alambrado, eu acredito que os jogadores devem sentir, sentir os gritos, o apoio da torcida e a gente está trabalhando isso, vai trabalhar muito mais a torcida até a hora do jogo para que ela empurra o nosso time a sair com a vitória, que é o nosso desejo. Olha, dá para observar realmente a confiança do atual campeão piauiense, a equipe do Autos, para o jogo de logo mais, contra a equipe do Atlético-ONS. E o legal de tudo, Luiz, é porque joga dentro de casa, lá no estádio Filipão, diante da sua torcida. Ao contrário do Parnaíba, que joga fora de casa, joga aqui na capital piauiense, no estádio Albertão, contra a forte equipe do Coritiba, que veio com a equipe completa. Eu converso agora com o presidente Batista Filho. Presidente, dá para dizer, até que é injusto jogar fora de casa, longe da torcida, mas está representando o estado do Piauí. Copa do Brasil, jogar contra o Coritiba, bom dia. Bom dia, Sidney. É um prejuízo enorme, não só financeiro, mas técnico também, se jogar fora da cidade. A atmosfera toda voltada para o jogo do Coritiba, mas assim, vira a chave, a gente tem que vir para a Teresina, contar com o apoio da imprensa, dos torcedores de Teresina, para que possam apoiar. Afinal de contas, o Parnaíba está representando o estado do Piauí. Um jogo difícil, um jogo complicado, mas nós temos certeza que temos condições de passar pelo Curitiba. Presidente, quem está assistindo o Balanço Esportivo, nesse exato momento, já pode comprar o ingresso, ou o ingresso vai ser vendido momentos antes do jogo? Não, o ingresso já está à venda, tanto na Esportiva, como na Federação Piauiense, e também no Albertão. Os ingressos, os preços, R$ 30,00 e com a meia de R$ 15,00. Então, nesses três pontos, estará disponível os ingressos para o jogo. E esperamos contar com o apoio do torcedor de Teresina, para que possa vir apoiar o Parnaíba, para que nós possamos fazer um grande jogo diante do Curitiba. Presidente, nessa virada de chave, a equipe do Parnaíba está vindo de um resultado negativo do Campeonato Piauí, só perder para o líder Piauí por 2x0. Quais os erros que aconteceram contra o Piauí, que o senhor espera que não aconteçam hoje contra o Curitiba? Na realidade, eu acho que de todos os jogos que eu já vi o Parnaíba fazer, foi um primeiro tempo que era para o Parnaíba, no mínimo, no mínimo, ter feito de 4 a 5 gols no Piauí. E aquela velha massa, quem não faz, leva. O Parnaíba dominou o jogo, teve mais de 10 chances claras de gol, não fez o Piauí no contra-ataque, fez um gol, desestabilizou o Parnaíba totalmente. Mas o Parnaíba fez um grande primeiro tempo, mas infelizmente não conseguiu botar a bola para dentro. Mas nós esperamos que os jogadores tenham consciência disso, trabalharam ontem aqui no Albertão, vão trabalhar hoje, para que nós possamos ter tranquilidade, a frieza, porque é um jogo muito mais difícil, a concentração exige bem mais. Mas nós esperamos que na hora que tiver a oportunidade, que a gente possa finalizar e finalizar botando a bola para dentro. O Curitiba tem uma história dentro do futebol brasileiro, mas vai conhecer hoje também a história do Tubarão? Se Deus quiser, esperamos que sim, a equipe está bem preparada, descansada. Chegamos ontem, é um meio-dia aqui em Teresina, para dar totais condições aos jogadores, para que nós possamos render dentro de campo. E é isso que a gente espera, que possa ter virado já a chave do resultado negativo do Piauí, e que nós possamos fazer um grande jogo contra o Curitiba, se Deus quiser, representar bem o estado do Piauí. Força máxima para o jogo de logo mais? Nós estamos com dois problemas que estamos tentando recuperar, que é o Juninho Pindaré e o Rian. Esses dois atletas estão no Departamento Médico, mas estamos tentando recuperar os dois atletas. E temos uma novidade para o jogo, a chegada do atleta Ítalo, centroavante Ítalo, já está em Teresina, deve entrar no BID ainda hoje. É bom só convidar o torcedor Perno da Capital, mas convido o Luiz Fortes, que é parnaibano, tem que sair do estúdio e direto para o estádio Albertão, tem um jogo hoje à noite. Não só convidar ele, mas que ele possa convidar os amigos de Teresina, para que possa prestigiar, apoiar o Tubarão, que vai estar representando o nosso litoral e o nosso estado. Então você é convidado, Luiz, você não pode faltar o jogo do Parnaíba. E convide também os amigos para que possam ir lá apoiar o nosso Tubarão. Beleza, então agradecer aqui ao presidente do Parnaíba, Batista Filho. Só lembrando, Luiz Fortes, hoje, a partir das 16 horas no estádio Filipão, Autos e Atlético Goianiense, e às 18 horas e 30 minutos aqui no estádio Albertão, tem Parnaíba e Coritiba. E essas foram as informações do Autos e do Parnaíba para o nosso Balanço Esportivo.